Caboclo Roseiro Seu ranchinho novo pra lá, dois milhão Domingo e dia santo, vai no catira Desfarçando a mágoa da viola caipira A moda é bonita, que o povo admira Contessa esta doce, a morena suspira No dia da chuva, o riacho espalha Vai na pescaria, quando não trabalha Acende seu pito, tem nada pra baia Caboclo é felido, seu rancho de paia O braço e o caboclo, tem a linda cena As tardes são prece, a noite é poema O luar de prata, as manhã serena Tudo é poesia, acabou na morena O luar de prata, as manhã serena O luar de prata, as manhã serena